Música Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal! Então pessoal, estamos iniciando uma nova etapa, o nosso terceiro bimestre, é isso mesmo! E para comemorar essa semana também, que vem aí o dia dos pais, o Tio Nohan trouxe uma atividade para você fazer com seu pai, é isso mesmo! E o que vamos precisar para essa atividade? Primeiro, vamos precisar de um copo, pode ser de plástico descartável, o que você tiver na sua casa, um balde, uma garrafinha pet de refrigerante, tá bom? E também água, um pouco de água, beleza pessoal? Assistem o vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática. Em um minuto eu já volto! Pessoal, na prática funciona assim, temos as nossas garrafas, o balde cheio de água e o nosso copinho, tá bom? Temos que pegar a água do balde do copinho e jogar na garrafa. Quem completar a garrafa primeiro, vem essa atividade, beleza pessoal? Vamos lá? Já! Tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, façam em casa. Chama o papai, a mamãe de vocês, seus irmãozinhos, tá bom? Um abraço. Até a próxima aula. Bye, bye!